Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini, estou aqui para apresentar mais um episódio. Estamos aqui de mudança no estúdio, câmera nova, cenário vai mudar no episódio 200. Quer dizer, eu nem sei se vai mudar no episódio 200, mas eu gostaria muito que mudasse, porque 200 episódios no mesmo cenário já está me enchendo no meu saco, isso aqui é grande verdade. Porque parece muito igual, não parece, Deus? Fala aí. Não, oi aí. O Deus está mostrando aqui, refazendo o estúdio, gente. Mas, enfim, o que a gente vai falar hoje, tá? Acabou a temporada de resultados, vou trazer para vocês os destaques das empresas, vou continuar trazendo, porque tem muita empresa. E hoje eu quero fazer de duas juntas, né? CSN, a Hold, e Semin, que é CSN Mineração. Trazer para vocês os destaques, a visão do analista, aquilo tudo que a gente sempre acaba fazendo aqui no programa. Então deixa seu like, se inscreva, ativa o sino, e não se esqueça também de, óbvio, deixar aqui um comentário, nem que seja um valeu, tamo junto, ou uma sugestão de um próximo episódio. Bom, gente, como eu comentei, né? A gente está quase no episódio 200, então se você quiser divulgar isso aqui para alguém também, pode pegar o link e mandar. Pô, isso aqui não custa nada para você, e acho que, acho não, tenho certeza que me ajuda bastante, tá? Se você não for cliente da Genial ainda, abra aqui sua conta, usa o QR Code que está na tela, ou o link que está na descrição, e siga a Genial Investimentos no Instagram, que tem muito conteúdo lá, Genial Investimentos. É exatamente isso que você vai colocar lá para você achar a conta. E também você pode me seguir e aproveitar, né? Bruno Rosolini, meu nome no Instagram, minha própria conta, também posto conteúdo lá. E Bruno Rosolini, meu próprio canal do YouTube, que eu também posto muita coisa, tá? Tudo muito interligado entre o que eu faço aqui no Tudo Sobre Ações, o que eu faço no canal. Enfim, acho que eu sou a mesma pessoa, né? Então não tem como fazer coisas diferentes, beleza? Bom, eu não coloquei o logo das empresas aqui, mas saiba que é CSN Mineração e CEMIN, tá? Primeira coisa... Ah, na verdade, deixa eu voltar aqui, mais fácil. Ali no telão ia ficar muito complicado, gente. Mas, bom, o que eu fiz aqui, tá? Eu peguei a tabela que o próprio analista publicou, que mostra para a gente aqui as principais linhas aqui, então em termos de receita, EBIT, daí lucro líquido, para a CEMIN e para a CSN, a Hold, tá? E aí tem o reportado, ou seja, o que é que veio e o que ele estimava. Perceba que veio basicamente aqui na CEMIN, né? Na CSN Mineração, veio muito, vai quase que muito em linha ali, geralmente em linha com o que ele estimava, sem muitas surpresas. Perceba também aqui a melhora tria tri e também a melhora ano contra ano para todas as linhas. Isso aqui já te dá um spoiler. Do quê? O resultado de CEMIN veio muito melhor do que o resultado da Hold como um todo. Eu já vou explicar o porquê, tá? Não vou dar esse spoiler ainda. Olha a CSN e Hold. Olha isso aqui. Olha a linha de lucro líquido. Aqui foi onde veio muito abaixo da expectativa do analista, tá? Muito abaixo também uma queda tria tri. E muito abaixo também uma queda ano contra ano. O resto, tá? Em termos de receita, veio até aqui em linha com as estimativas. Mas chama atenção também, pelo menos aqui pro EBITDA, de uma variação positiva trimestre a trimestre. Mas o que de fato acaba pegando é essa questão do lucro, tá? Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Bom, dado que você tem os números agora, pode mudar até, Guilherme, por favor. Dado que vocês têm os números aqui, inclusive no próprio relatório, na plataforma de análise, tem um pouco dessa tabela maior, zona com mais números, tá? Vamos falar primeiro de CEMIN. Ou seja, que eu falei pra vocês que veio o resultado melhor. Primeiro, o volume bateu recorde histórico. Com o guidance sendo revisado pra cima. Isso aqui é um ponto muito importante. Lembra que eu sempre falo pra vocês. Quando a empresa dá guidance e ela acaba revisando esse guidance pra cima, isso mostra que a empresa está mais otimista com melhores resultados, vai, de certa forma, pro futuro. Isso é um trigger importante pras ações. Isso é bom pros acionistas, isso é bom pros investidores, tá? É exatamente isso que eles acabaram fazendo. O volume veio em um recorde histórico e eles ainda revisaram pra cima, tá? Os preços, tá? Eles avançaram em relação à média da curva. Aqui a gente está falando, obviamente, dos preços praticados ali. A receita veio em forte recuperação. Você viu ali na tabelinha também. A CEMIN, ela vem se beneficiando bastante. Isso aqui é um ponto muito importante, tá? Do ambiente da mineração. É por isso que quando a gente olha pra holding, pra CSN Mineração, a gente vê a mineração muito melhor. Por quê? Porque a gente tem um cenário pro minério e pra mineração em geral muito bom. Olha o preço do minério onde está. E aí olha o que aconteceu. Cresceu a produção, cresceu as vendas. Consequentemente, acaba melhorando a receita, tá? A perspectiva futura, e aqui é até a visão do analista, tá? É de melhoria da margem EBIT. EBIT, na verdade. E por que isso é importante? Lembra? Isso aqui traz uma noção de eficiência da empresa. Quanto melhores margens, mais resultado. A empresa, na verdade, está gerando, está conseguindo gerar. E depois, se você tem aquela visão de dividendo, também é uma possibilidade de continuar pagando um dividendo melhor. lembra que o EBIT é daquela proxy da geração de caixa da empresa. Então é bastante interessante da gente acompanhar. E aí eu chamo a atenção de novo pra você que ainda não entendeu. Ambiente de mineração. É isso que ajudou. Pelo contrário, já dando um spoiler, qual que foi a parte ruim? E aí a gente vai pegar, na verdade, na CSN Hold, a parte siderurgia, tá? Em termos de valuation, falando aqui de Samin antes de falar de CSN como um todo, tá? Tá atrativa. O analista, pelo menos, acha isso, tá? A recomendação que ele tem é uma recomendação de compra, tá? Ele entende que se você quiser comprar ou CSN ou Semin, você precisa ir pra Semin nesse momento, já dando aqui um outro spoiler, justamente porque ela tá surfando melhor o ambiente da mineração agora e não tem esse impacto grande da siderurgia negativa, tá? E aí, como eu falei já, praticamente todos os spoilers aqui. CSN, volume e segue em dificuldade na parte de siderurgia, com cenário ainda desafiador. Qual que é esse cenário desafiador? Já falei diversas vezes. Especialmente, é o vilão, como diz o Mota aqui na Genial, o aço chinês ou malvadão. Ele sempre fala essas porra. Opa, desculpa. Ele sempre fala esses negócios. Por quê? Porque de fato é. A China tá com um excedente de aço, tá exportando, tá batendo nas siderurgias aqui, nas siderúrgicas aqui do Brasil, tá? É uma das razões, não são todas, mas é uma das razões, por exemplo, desse cenário desafiador. Mineração se beneficiou, vamos lembrar que a CSN Holding, ela acaba tendo essa visão das duas partes, das duas vertentes. Acabou se beneficiando do cenário interno e do externo também, com preços, e eu já falei ali na CEMIN, né? Com preços e volumes mais altos, tá? Ou seja, trazendo uma perspectiva interessante pra isso lá pra frente. O lucro foi fraco, também já mostrei pra vocês esse spoiler lá na tabelinha. Queda ano contra ano e tria tri. Vocês viram, na verdade, a grande queda. Vou até voltar aqui pra mostrar pra vocês. Olha ali. Queda frente, a recomendação, a projeção do analista de 67% basicamente, queda de 68% tri a tri, e queda de 62% basicamente ano contra ano. Tá? Opa! Deu spoiler do próximo vídeo. Cliquei sem querer. A gente tem também uma questão aqui de alavancagem, tá? Que mostrou uma melhora. Vamos lembrar que todas as empresas mais alavancadas hoje estão com viés, um pouco mais conservador, um pouco mais pessimista pelos investidores, pelo mercado como um todo. Ela acabou indo pra 2.6 vezes, era 2.8, mas tá muito longe ainda da própria meta que a própria empresa propôs, que a CSN Holding propôs, que era de ficar entre 1.7 e 2 vezes. Aí o que que eles viram? Como eles estão longe dessa meta, eles, opa, deixou dobrar a meta. Não dobrar exatamente, né? Mas só vocês entenderam aqui o trocadilho. A meta foi revista pra, na verdade, 2 a 2,5. Tá? Isso acaba preocupando de certa forma também, tá, gente? Nunca é bom que você revise as coisas com aquele viés mais negativo, aquele viés mais pessimista. Aí, de novo, o cenário tá mais complexo, especialmente pra parte de siderurgia, mineração tá voando, portanto, ao invés de você comprar a CSN, e, portanto, eles colocam ali a recomendação neutra, o que que vale a pena comprar? Vamos surfar a parte de mineração com o CEMIN. Ok? Então é por isso que nessa recomendação relativa a gente tem a compra pra CEMIN e a gente tem ali, na verdade, o neutro, que não é venda, gente. É somente um neutro, uma recomendação de manter pras ações de CSN. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aqui o gostei, isso ajuda pra caramba aqui, enfim, pra divulgar o canal, pra divulgar os vídeos. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários e, óbvio, não se esqueça de abrir também a sua conta. Beleza? Bom, é isso aí, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou, até mais. Fui. 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 Tchau.